Cavalo selado com louvins Cavalo selado com louvins O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé O nome da Cachaça Caranguejo, Fazenda e Ara G1, eu canto em nome da Alge Music Bora Rodrigo, bora levar já Vai descendo, vai trabalhando Vai trabalhando que eu vou descer Cavalo selado com Luvis, bora balança, curral minha vez É agora, bora batisteira, me entrega esse rabo Na marca do cal, quero ver o boi deitado Cavalo selado com Luvis, bora balança, curral minha vez É agora, bora batisteira, me entrega esse rabo Na marca do cal, quero ver O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé Onde tem bolo eu tô no meio, vaqueja eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas no meio do desmantelho Onde tem forró eu tô no meio, vaqueja eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas no meio do desmantelho O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé Oi, meu vaqueiro tudo melhorar